Música As centrais sindicais marcaram para o dia 30 de junho, uma sexta-feira, a nova greve geral contra as reformas trabalhista e da Previdência e pela saída de Michel Temer da Presidência. Representantes das centrais tomaram a decisão durante reunião em São Paulo. O encontro foi acompanhado pelo repórter André de Anocari. Dez dirigentes dos principais sindicatos de trabalhadores do Brasil marcaram para 30 de junho a nova greve geral contra as reformas trabalhista e da Previdência do governo e pela saída de Michel Temer da Presidência. Na reunião ficou decidido que no próximo dia 20 haverá o Esquenta Greve Geral, um dia nacional de mobilização, convidando os brasileiros para a paralisação. As centrais sindicais também vão produzir um jornal para reforçar a mobilização. A greve geral é uma resposta à altura, é a resposta necessária para que a gente possa encontrar uma solução e assim trilhar numa perspectiva de retomar o desenvolvimento econômico com a geração de emprego e renda que é o que o povo mais reclama. Nós precisamos ter eleições gerais e eleições diretas, não só para o Presidente da República, mas para deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores. A classe política brasileira não está conforme o que pensa e o que quer e o que deseja a sociedade brasileira. Nós queremos ver um país decente, um país onde haja redistribuição de riqueza, onde haja segurança jurídica para investimentos, para fortalecimento da economia e geração de empregos. Preparar essa greve durante esse mês de junho com assembleias, mobilizações nacionais, para que seja uma greve capaz de reinstaurar a confusão política que o Brasil está vivendo e tirar da agenda essa onda de reformas que prejudicam e querem tirar direito dos trabalhadores. Pesquisa divulgada pelo Instituto Patrícia Galvão mostra que o número de mulheres que declararam ter sido vítimas de violência doméstica aumentou drasticamente. Os dados que se mantiveram estáveis nos anos anteriores agora deram um salto. Quase 30% das mulheres entrevistadas relataram já ter sofrido algum tipo de violência dentro de casa. O número de mulheres que declaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica passou de 18% em 2015 para 29% em 2017, segundo pesquisa do Instituto Data Senado. Também saltou de 56% para 71% a percentagem de mulheres que disseram conhecer alguém que já sofreu violência doméstica. Nesses 10 anos de Lei Maria da Penha, o grande avanço é que as mulheres estão reconhecendo mais a violência contra as mulheres e estão falando mais sobre a violência. É difícil dizer se a violência contra as mulheres está aumentando ou está diminuindo em relação ao ano passado, ano retrasado. O que se sabe com certeza pelas pesquisas é que a violência é extensa, enorme e acontece no número muito grande de lares. Algumas pessoas estatísticas projetam que a violência contra as mulheres já acontece em 45% ou 50% dos lares brasileiros. O estudo realizado a cada dois anos mostra que entre as entrevistadas que sofreram violência doméstica, as negras e pardas são maioria. As mulheres negras estão mais expostas e estão mais expostas por conta do racismo, por conta da desigualdade social e por conta da desassistência. Então essas mulheres não só sofrem violência, mas estão mais distante e com mais dificuldade de ter atenção dos poucos serviços de violência contra as mulheres que se tem no país. Um dado considerado importante é que todas as mulheres entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha, mas para mais da metade a lei protege as mulheres em parte. E para uma de cada cinco entrevistadas, a lei não protege ninguém. Segundo Jacira, o dado deveria acender o alerta vermelho do poder público, pois a lei é completa e funciona. O que falta são delegacias, abrigos e espaços de atendimento psicológico e psicossociais. O que falta no país é assistência psicológica, assistência social, acolhimento e informar essa mulher sobre seus direitos. A mulher precisa muito ser acolhida nesse momento, precisa de muita informação. E geralmente a delegacia é o último lugar que ela quer ir nesse momento de aflição, de medo, de angústia. Até 2015 existiam mais ou menos mil serviços especializados na aplicação da Lei Maria da Penha. Nós temos 5.575 municípios nesse país. Como é que eu posso ter mil serviços especializados para aplicação de uma lei que demanda serviços na área da segurança pública, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Centros de Referência de Atendimento Psicossocial, serviços na área da saúde, serviços de orientação jurídica, eu preciso de muito mais. A gente continua falando sobre mulheres. O Museu do Futebol em São Paulo foi palco do primeiro encontro nacional de mulheres de arquibancada. 350 mulheres, representantes de mais de 50 torcidas e coletivos de 11 estados brasileiros se reuniram para debater a presença feminina nos estádios. Elas amam futebol e são fanáticas pelo time do coração. Uma paixão que surgiu ainda na infância para muitas delas. Começou quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. Os meus avós eram portugueses. E aí, um belo dia, eu, a minha irmã e minha prima, que a gente tem praticamente a mesma idade, a gente pediu um uniforme. Eu tinha uns 9 anos, quando meu pai me perguntou o que eu queria de presente, aí eu disse a ele que queria uma camisa de Santa Cruz. Ele não acreditou por torcer pelo maior rival do meu time. O primeiro jogo que eu fui foi um jogo histórico, um jogo de final de campeonato, atletiba, contra o nosso maior rival, né? E o Atlético ganhou esse jogo com um gol contra do zagueiro. O que elas não sabiam naquela época é que exercer o papel de torcedora fiel e frequentar os estádios não seria nada fácil. As mulheres ainda enfrentam muito preconceito na arquibancada para torcer pelos seus times. A mulher enfrenta na arquibancada o preconceito, o abuso, o desrespeito. A mulher entende sim de futebol. Eu acompanho futebol desde que eu era muito pequena. Eu acompanho todos os campeonatos, não só o meu clube do coração. A mulher sabe regra, a mulher sabe cantar, sabe bater palmas, sabe tocar. A mulher paga o sócio, paga o ingresso, paga a viagem, igual todo mundo. Aqui nós estamos torcendo todo mundo, assim, pelo nosso direito de ocupar as arquibancadas, pelo nosso direito de torcer, porque muitas vezes isso é visto como invasão. É como se não fosse um lugar nosso, como se a gente estivesse lá, tivesse que pedir licença, tivesse que pedir desculpa por estar na arquibancada. Cansadas dessa cultura machista, essas quatro mulheres, torcedoras de times rivais, se uniram para realizar o primeiro encontro nacional de mulheres de arquibancada. Resistência e empoderamento foi o tema central do debate, que aconteceu no auditório do Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O marxismo é muito forte na sociedade, o futebol é um ambiente predominantemente masculino, isso vem com muita intensidade. A gente sentia falta de discutir os temas de mulher, de certa forma, usar essa discussão para resistir, para se empoderar. A gente não pode acender uma faixa, a gente não pode tocar numa bateria, se a gente está com um short num dia de calor no campo é porque a gente é taxada com outros nomes, né? Então, assim, a gente está ali para torcer também. A gente passa por situações, por assédios, nós somos, assim, bem oprimidas em campo, em arquibancada, por assovil, essas coisas, sendo que a gente está ali para torcer. As torcedoras consideram este encontro um marco na história e pretendem ampliar o debate. Foi lindo ver as meninas abraçando a causa, porque não só da organização, mas todas abriram a mão da rivalidade para lutar em prol disso, né? Para a gente ir contra esse machismo que tem no futebol. É um encontro propositivo. É claro que muitas meninas são oprimidas no dia a dia, nas arquibancadas, e não tem muita oportunidade de falar sobre isso, então as meninas vão querer desabafar. Mas mais do que desabafar, o que a gente quer é propor ações. A gente quer sair daqui, assim, com ações, com iniciativas conjuntas para ser desenvolvidas nas arquibancadas como não só forma de protesto, mas forma de resistência mesmo, de iniciativa mesmo. Você conhece agora um projeto ambiental bem interessante. Em Paraisópolis, São Paulo, comunidade com mais de 100 mil habitantes na zona sul de São Paulo, espaços na laje começam a ser ocupados por hortas. O verde começa a tomar conta da laje da sede da União de Moradores de Paraisópolis. O espaço foi transformado numa horta comunitária, onde é possível aprender a cultivar hortaliças, temperos e frutas. Basta frequentar as oficinas da Júlia. Ela ensina técnicas de plantio em vasos para serem cultivados em casa. E o que é melhor, tudo orgânico, ou seja, sem agrotóxicos. Todo mundo pode ter uma alimentação saudável e adequada, independente do tamanho do espaço. Então, a horta vem como uma resposta, que até o Gilson, que é o presidente, ele brinca. Aqui no Morumbi tem as varandas gourmets. Aqui a gente tem uma laje gourmet, onde a gente planta e a gente tem realmente um espaço para aprendizado, convivência e celebração. E muitas pessoas não têm essa informação. Eu acho que trazendo isso principalmente para os jovens, para levar para casa como uma novidade, para dividir com os irmãos, com os amigos, eu acho isso muito bacana. A iniciativa faz parte do projeto Horta na Laje, que nasceu da parceria entre o Instituto Stop Hunger, uma organização social que atua contra a fome, a Universidade Estadual Paulista, a Associação das Mulheres de Paraisópolis e o Instituto Escola do Povo. Ele tem um trabalho de educação ambiental e um trabalho também voltado para a questão da alimentação. Então, a gente fala aqui em Paraisópolis que não existem espaços de lazer, mas a gente identificou que existem milhares de metros quadrados de lajes que podem ser utilizados para fazer churrasco, para poder fazer uma festa, mas também para poder fazer uma horta. A intenção do projeto é estimular a criação de pequenos espaços verdes como este em toda a comunidade. Nesta viela, por exemplo, o espaço foi tomado por vasos de diversas plantas que proporcionam um ambiente mais agradável. Da laje de Dona Helena, a falta de verde na comunidade fica muito clara. São mais de 100 mil habitantes, num território extremamente povoado e verticalizado. Dona Helena, pernambucana de Garanhuns e moradora há 45 anos em Paraisópolis, sentiu falta de um espaço para plantar quando se mudou para cá. Há quatro anos, ela fez esta horta na laje de casa, que garante todo dia o saudável chá de alecrim e hortelã. Nós morávamos na rua do colégio lá embaixo e nós plantávamos uma roça de milho, mandioca. Até as polícias vinham comer beijum, mas nós. A gente vê muito o projeto horta na laje como um projeto que vai trabalhar essa questão da sustentabilidade, mas principalmente vai mexer com a economia, com a qualidade de vida e uma alimentação saudável. Este foi o panorama de hoje. Você acompanhou a caminhada pela paz, que reuniu moradores de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. As políticas públicas repressivas adotadas contra a juventude em periferias, que só aumentam a desigualdade no país. Viu também a greve geral chamada pelas centrais sindicais para o dia 30 de junho e os números da violência doméstica no país, que infelizmente continuam crescendo. No Panorama é assim. Informação com participação popular. Até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto